Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição do Rural Científico. Meu nome é Lucas Rosa, eu serei o seu apresentador e hoje nós vamos falar sobre ovulação feminina e se a temperatura basal é uma boa forma de identificá-la. Roda a vinheta! Antes de mais nada, precisamos falar sobre o que é o método da detecção da temperatura basal da mulher. Basicamente, esse método consiste em medir a temperatura da vagina da mulher logo após acordar, antes dela levantar da cama, antes dela fazer qualquer outra coisa. Então a mulher vai lá todo dia antes de levantar, mede a temperatura utilizando um termômetro e vai acompanhando isso dia após dia. Esse método é utilizado por algumas pessoas, principalmente gente um pouco mais velha, para identificar quando que a mulher está ovulando. Porque quando a ovulação acontece, ocorre um pequeno aumento na temperatura basal da mulher, de cerca de 0,25 a até 0,5 grau Celsius. Esse método costuma ser utilizado para duas coisas. Primeiro, por casais que queiram ter filhos. Saber quando a mulher está ovulando vai ser útil para que eles possam desempenhar suas... tentativas durante a semana de ovulação, para maximizar as chances da fecundação. Por outro lado, esse método também é utilizado por pessoas que não querem ter filhos, evitando assim o contato durante a semana que a mulher estiver ovulando. Mas afinal de contas, esse método é confiável? Em 2017, um grupo de pesquisadores do Taiwan publicou um artigo de revisão sobre esse assunto, muito bom, que vai estar aqui na descrição. E o que eles observaram é que esse método tem alguns problemas. A temperatura basal da mulher pode oscilar por diversos outros fatores, como estresse, febre, consumo de álcool, o que torna um pouco mais difícil você detectar esse aumento da temperatura e garantir que ele foi por causa da ovulação e não por causa de outros fatores. Além disso, ele é um método um pouco exigente, porque a mulher tem que acompanhar todos os dias a sua temperatura. Ela não pode perder um único dia de medição. Do contrário, o método vai para a água abaixo. Um estudo diferente observou que esse método de medição basal para identificar a ovulação tinha uma taxa de sucesso de apenas 22%. Ou seja, a cada 100 mulheres tentando utilizar esse método para saber quando elas estão ovulando, apenas 22 delas foram capazes de identificar corretamente, o que, honestamente, é uma taxa de sucesso bastante baixa. Ou seja, por si só, a avaliação da temperatura basal não foi muito eficaz. Mas existem maneiras de tornar esse método um pouco mais robusto. Uma maneira muito importante é combinando ele com a análise do muco vaginal da mulher. Quando a mulher está ovulando, esse muco se torna bem mais espesso e é fácil de você ver isso, inclusive ao toque. Em mulheres utilizando esse método combinado, a taxa de falha foi de apenas 1,8%. Ou seja, combinando esses dois métodos, a taxa de sucesso sobe bastante. Um outro estudo acompanhou mulheres que estavam utilizando esse método combinado para tentar prevenir gravidez. E eles observaram uma falha em apenas 1,8% dos casos. 1,8% é uma taxa de falha ainda muito alta para quando você não quer ter filhos. Afinal, se a cada 50 transas que você faz, você tivesse um filho, você se sentiria confortável? Imagino que não. Além disso, esse método não protege em absolutamente nada contra doenças sexualmente transmissíveis. Então, se você é jovem, por favor, não use esses métodos como seus contraceptivos principais. A camisinha é essencial para você poder prevenir doenças sexualmente transmissíveis. E para vocês, garotas, considerem também utilizar um anticoncepcional ou o DIU para terem uma segurança maior de que vocês não vão ter uma gravidez indesejada. Porém, para quem está querendo usar esses métodos para ter um filho, esse método combinado de temperatura basal e mucovaginal até que é bem eficaz, especialmente considerando que ele é uma alternativa gratuita. Eles não são perfeitos, longe disso. E, inclusive, existem alternativas que são ainda mais precisas, como o exame de urina e ultrassonografia. Porém, é algo que vocês podem fazer em casa, de maneira tranquila, sem gastos, que vai ajudar a ter uma ideia geral de quando a mulher está ovulando. Dito isso, se você faz parte de um casal que está querendo ter um filho, é importante vocês terem um acompanhamento médico, mesmo durante esse processo antes da gravidez. Seu médico vai ser capaz de indicar qual método é perfeito para vocês. Então, resumindo, temperatura basal por si só não é muito boa. Se combinada com a análise do mucovaginal, ela pode ser eficaz com uma maneira barata de você ter uma ideia de quando a sua parceira está ovulando, ou se você é a mulher, quando você está ovulando. Porém, esse método não deve ser utilizado como contraceptivo. E por hoje é só. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou, deixe seu gostei. Se você não gostou, deixe seu dislike, mas nos diga o que você pensa. E não se esqueça de se inscrever no canal do Moral Científico. A recomendação de livros dessa semana é o História da Ciência para Quem Tem Pressa. Esse livro fala dos principais pensadores, filósofos e cientistas da história da espécie humana. Ele, basicamente, caminha pela história do conhecimento humano através das pessoas que o compuseram. E ele é bem simples, ele é bem fácil de ler, ele é bem curto também. Eu li mais ou menos um quinto dele e eu achei legal. É um material introdutório, mas bastante interessante. E é isso. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima. E até a próxima.